Vamos estar dando continuidade que eu vou mostrando os altos que eu adquirei esse ano aqui, em mídia digital também, foi outra forma que eu peguei. Foi, no caso, eu comprei o Black Ops 3, ele tá horrível com a antiga geração, tá horrível mesmo, eu não recomendo você comprar, é uma grande porcaria, no caso, até que valeu um pouco a pena que eu usou o Black Ops 1. O meu Black Ops 1, ele tem alguns pequenos arranhões, tive a possibilidade de jogar tipo o mapa, como o mapa Crysis, é um mapa que eu nunca tinha jogado, nunca tinha jogado, bom, eu da puta já morro, ele nunca tinha jogado, aí eu tive a possibilidade de jogar agora, com esse digital, que quando comprou o Black Ops 3, ganhou o Black Ops 1, aí foi a chance que eu tive que ganhar, e tinha um mapa glitch também, que às vezes ele não pegava, No caso, agora eu jogo tranquilo e todo, de boa. Outro foi o FIFA 16, eu gostei, mais ou menos, a jogabilidade sempre é muito extrema pra mim, eu sou um jogador, mesmo de pés, eu sempre jogoi muito pés, a jogabilidade do FIFA sempre é muito estranha. A questão da galera levantar a bola, chutar, aqueles tribos, muito sem noção, fora da realidade, o FIFA sempre quer dizer isso, né, o que é seu jogo, é da realidade, mas essa questão dos tribos é muito chata. Então, o que eu joguei, o que eu tentei jogar mesmo, foi o Ultimate Titinha, que essas transações já era uma coisa muito legal, o que eu mais fiquei fazendo as transações, comprando os jogadores, eu achei muito legal, às vezes eu testava e tudo, mas isso era bem legal. O FIFA 16, sim, o PES, quer dizer, eu já joguei mais, o Neymar aí, o TAC Neymar, de capa, ele tá meio apelãozinho mesmo, o cara bem melhor do que o Messi, no Barcelona, e foi mais ou menos isso, eu já joguei bastante, o Maitoni, é legal, não é, enxergue nem o Super Ultimate Titinha, mas é legalzinho, a questão das divisões online também é muito legal. E, é isso aí, muito bom. Então, esse aqui, outro jogo que eu comprei online, foi, vou ver se eu consigo achar aqui, quando eu encontrar, eu trago pra vocês. E aí, voltei. Pronto, outro jogo que eu comprei, em digital, foi o Resident Evil 4. Ele tá aqui, eu, como eu tive aquele problema que eu assisti antes, eu não instalei de novo, também não zei, ó, pra pegar os herais, hein. Eu joguei muito no Play 2, eu joguei muito, zei, 300 mil vezes, de todas as formas possíveis. Eu comprei nele em fevereiro, muito bom. Isso aqui foi quando vem, né, o outro jogo que eu acabei comprando, não é um jogo, mas é a Flávio, que tá os Zombies, eu comprei, eu acho que é 10 reais o valor dela. Foi legal, a Flávio, que tá os Zombies, é muito legal também. Outra coisa foi, pronto, a DLC do Black Ops 2, a Revolution, aqui vem o mapa da Arise, né, eu comprei mais pela questão do modo Zombies mesmo. Não, galera, que eu gosto do modo Zombies, eu comprei mais tanto pelo Daylight, o Daylight, o Daylight, o Daylight, o Daylight, um jogo, é um mapa legal e tudo da hora. Eu não comprei as outras DLCs, aqui foi algo com os pacotes que vêm do, 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 do Ghost, né, do Arison Paz, que é o Pif Paz. E o que eu comprei foi a DLC do Black Ops 2, que até botei um vídeo pra vocês, né, que antigamente não tinha na peça em Brasileiro, e hoje tem em fevereiro, quando foi adicionado. Eu comprei, não sei se quando foi adicionado, se foi quando eu vi, eu comprei. Ah, mas um fato interessante, quando eu comprei o Black Ops, o Resident Evil 4, foi porque o Battlefield Hardline tava aberto. Eu fui lá, vi, aí tava rolando as promoções, eu vi num vídeo, não sei se foi do vídeo da Zigueira, foi algum vídeo aí, que eu fiquei sabendo da, 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 do, da beta do Battlefield Hardline, foi muito bom. Não sei se eu pretendo comprar, porque só tem online, mas foi da hora e tudo. Aí veio, aí eu vi lá algumas promoções de jogos antigos, né, no Play 2, aí eu comprei o Resident Evil 4. Fui 15 reais, se eu não me engano. Você tem que comprar jogo barato, eu não gasto muito. O jogo mais caro que eu paguei foi no GTA V na época, que era o lançamento. Porque GTA, GTA, né, eu paguei 150, não tava na promoção, não quero, na Black Friday 2013. E 150 conto. Então é isso aí galera, eu desejo a todos um feliz ano novo, mais uma vez. E agradecer aí pra quem ainda tá no canal. E valeu, até a próxima gente. Esse ano eu pretendo postar mais vídeos. Então é isso aí, esperem que aguardem. Valeu.